Diz aí, tudo bem? Ser o presidente numa chapa com o Guilherme Boulos na vice seria imbatível em 2022. Me grita um amigo conterrâneo lá de Fortaleza, no Ceará, empolgado com o resultado final das eleições municipais de 2020, que coloca o PDT como o partido de esquerda que mais elegeu prefeitos no Brasil. De fato, uma chape tanto, com equilíbrio entre o Nordeste e o maior colégio eleitoral do país, São Paulo. Mas é cedo ainda para cravar essa possibilidade e, embora ela não deva ser de todo descartada de imediato. E é preciso levar em conta ainda outras nuances. Com o resultado das urnas nas eleições municipais deste ano, Ciro pavimenta de vez sua nova pré-candidatura presidencial. O partido dele, o PDT, foi o que mais cresceu em número de prefeituras, na esquerda. Só aqui no Maranhão são 42, 12 a mais que em 2016, quando os PDTistas elegeram 30 prefeitos maranhenses. Um salto considerável, de 40%. Boulos sai fortalecido das eleições em São Paulo. Não venceu a eleição, é verdade. Mas neste segundo turno, que acabou ontem, ele fez uma campanha de alto nível ético e mostrou ao grande público que não é aquele esquerdista raivoso que muitos o tinham em conta. Mas, repito, é cedo ainda para cravar uma vice na chapa cirista. O PDT tem uma aliança consolidada com o PSB, que, aliás, deu resultados muito positivos nestas eleições. E, certamente, os partidos vão tentar construir uma ampla aliança com as siglas do campo progressista. Vale lembrar a experiência de 2018. Um dos fatores que influenciaram a vitória da direita foi a falta de humildade do PT, que insistiu numa candidatura sem chances de vencer no segundo turno. O PT, aliás, sai menor destas eleições. Não conseguiu eleger um único prefeito sequer de capital. E as urnas dizem que os extremismos, à direita ou à esquerda, tanto faz, estão em baixa. O povo brasileiro parece querer um equilíbrio necessário à boa condução do país. Ainda assim, não se deve subestimar o poder de mobilização popular petista. Para onde o PT for, será um apoio importante. Portanto, no campo progressista, a bola está com o PDT. O partido tem as condições e os elementos necessários para liderar a esquerda neste novo momento que se apresenta. E os PDTistas sabem que a montagem de uma chapa competitiva para a eleição presidencial vai exigir diálogo e desprendimento para atrair também forças do centro que tenham algum ponto de afinidade com a esquerda. Sim, elas existem. Ocorre que enxergá-las exige maturidade e um olhar desprovido de preconceitos. Sigamos em frente, com força e fé.